Quando Deus, Ele decide abençoar alguém, não adianta tentar impedir. E a gente continua hoje na história de Mephibosete, meditando, conhecendo o mar do amor e do cuidado de Deus. Aprendendo que Deus não olha como o homem olha. Aprendendo que Deus, Ele tem um olhar todo especial para os mais desfavorecidos dessa terra. A gente aprende que Deus, Ele não olha os nossos defeitos e que Ele até usa os nossos defeitos para a glória dEle. Tem tanta coisa boa para a gente aprender nessa história, na palavra de Deus num todo. Mas a gente começou ontem meditando nessa história. A gente vai recapitular aqui e vai continuar deixando o nosso bom Jesus, que está bem presente aqui nesse ambiente, que está bem presente aí ao teu lado, deixar Ele falar com você. A palavra de Deus, ela nos dá força para ir para frente, tá? A palavra de Deus, ela nos levanta. A palavra de Deus, ela consola o nosso coração. Ela faz ver uma luzinha lá no fim do túnel, quando a gente não está enxergando nada. Ouça a palavra de Deus nessa manhã comigo. Deixa o Senhor te tocar. Deixa o Senhor falar com você acerca do que você está passando. Segundo a Samuel, capítulo 9, versículo de número 13. Eu vou ler apenas o versículo, vamos relembrar a história de Mephibosete. Então, Mephibosete, que era aleijado dos pés, foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre à mesa do rei. Aleluia! Vamos relembrar aqui quem era Mephibosete. Mephibosete, ele era filho de Jônatas, neto do rei Saul. O netinho do rei. O menino amado, queridinho, mimado, que tinha tudo que ele queria ao seu alcance. Tinha todo o cuidado em relação à sua saúde, ao seu bem-estar, tinha melhor alimentação. Era o netinho do rei Saul. Imagina que ele era ali o centro das atenções, filho de Jônatas, membro da família real. Nasceu no becinho de ouro. Ah, quanta riqueza! Quanta gente para cuidar de Mephibosete. Só que quando Mephibosete, ele completa cinco anos, a sua história, ela muda e muda radicalmente, muda drasticamente. A tragédia bateu na porta de Mephibosete. A Bíblia me conta que quando Saul e Jônatas, ou seja, seu pai e seu avô, foram mortos quando chegou a notícia da morte deles, a babá, a mulher que cuidava de Mephibosete, pegou Mephibosete e saiu correndo. Desesperada. Guerra, batalha. E a Bíblia me conta lá em Samuel, 2 Samuel 4 e 4, que ela estava com tanta pressa que deixou o pequenino Mephibosete cair e aí ele ficou manco. E agora estava um menino que tinha tudo. Sem pai agora, sem avô, sem herança, aleijado, agora era um fugitivo, não tinha mais perspectiva de futuro, não tinha mais reino, era um homem sem, era uma criança, naquele momento agora, sem esperança. E naquele tempo, para ser rei, ninguém podia ter nenhuma deficiência física. Então ele ali acabou toda a sua esperança na casa real. falando sobre o grande amor de Deus, eu aprendo primeiramente que o nosso Deus, ele é um Deus abençoador. Clarícia, por que o meu Deus é um Deus abençoador? Por que Deus, ele gosta de abençoar? Por que Deus, ele gosta de dar? porque ele nos ama. Ele nos ama com amor de mãe. Ele nos ama com amor de amigo. Ele nos ama com amor de pai. Glória a Deus, glória a Deus. E a gente sabe que o pai, ele tem todo prazer em abençoar. Ele tem todo prazer em dar. Você sabe que a mãe, ela deixa de comer pra dar de comer aos seus filhos. Ela não faz assim? E aí a Bíblia me diz que como um pai, assim como o pai se compadece dos seus filhos, assim nós somos amados pelo Senhor. O Senhor se compadece de nós. A Bíblia também me diz que pode uma mãe se esquecer do seu filho que gerou no seu ventre. Mas o Senhor não se esquece de nós. Quando é que um pai deixa de dar uma coisa ao seu filho? Quando ele percebe que aquele não é o momento correto do filho receber alguma coisa. Não é assim que acontece? Eu não entendia muito bem isso quando eu era filha. Mas agora quando eu sou mãe eu entendo. Quando eu sou mãe eu entendo. Porque quando eu era só filha eu achava que eu deveria ter tudo e que minha mãe não me dava porque minha mãe não queria dar. E aí por isso que a gente é rebelde e quando a gente cresce a gente fica bonzinho, né? A gente pede perdão, a gente agradece as lapadas, a gente agradece os castigos, a gente agradece os puxão de orelha. Tem hora que Clarinha está revoltada lá dentro do quarto e é que nem me machuca mais eu digo minha filha tá tudo bem que você fica maior e principalmente quando você tiver um nenenzinho que começar a crescer e começar a lhe dar dor de cabeça você vai me agradecer por tudo que eu fiz e me agradecer pelo que eu não lhe dei e me agradecer pelo que eu deixei de fazer por você. Você vai entender o meu amor. O fato é amado, amada que muitas vezes nós não entendemos o amor de Deus e as formas que Ele trabalha e é exatamente por isso que nós murmuramos. É exatamente por isso que nós reclamamos das quedas, dos tropeços, dos desastres. É por isso que nós queremos colocar Deus no canto da parede quando ficamos aleijados, quando algo nos dói. Questionamos onde é que está o Senhor? Será que o Senhor não estava vendo isso? Porque nós não conseguimos compreender a dimensão do amor de Deus. E eu já quero aproveitar esse momento para dizer a você agradeça ao Senhor, agradeça pelos tropeços, pelos machucados, agradeça pelas aflições. Tem aquele hino, né? graças do por essa vida pelo bem que revelou graças do pelo futuro e por tudo que passou pelas bênçãos derramadas pela dor pela aflição é pra agradecer, é é pra agradecer. Será que você pode agradecer ao Senhor agora? agradeço Senhor obrigada obrigada porque eu sei que o Senhor está olhando pra esta causa. Ah irmã mas eu estou sendo tão rejeitada pode agradecer a Deus porque ele sabe o que ele está fazendo. irmã a senhora não sabe o que eu estou passando se a senhora soubesse a senhora nem dizia isso. Como que eu posso agradecer por isso que eu estou passando agradecer? Você acha que Deus estava distraído lá no céu quando tudo isso aconteceu? Você acha que ele não estava com os olhos sobre você? Ele está dizendo assim olha suporta filha suporta meu filho mas entenda eu quero que você entenda nessa manhã que Deus ele tem disposição em abençoar e quando eu falo em abençoar eu não falo em dar carro novo eu não falo em dar casa nova e na beira da praia eu não falo em bens materiais eu falo em abençoar você com o que você precisa agora se ele quiser dar casa na beira da praia ele dá se ele quiser dar carro novo ele dá se ele quiser dar poder ele dá se ele quiser dar honra ele dá se ele quiser exaltar ele exalta aleluia ele faz como ele quer e quando ele decide abençoar não há quem peça não há quem peça o senhor começou ali a movimentar o coração de Davi Davi agora rei Mephibozete já um homem Davi começa a se lembrar que ele amava Jonatas o pai de Mephibozete aleijado e ele se lembrando como ele amava Jonatas ele começa agora a pensar nossa Jonatas morreu Saul morreu mas será que tem algum menino aí por aí de Jonatas que deixou o que que eu posso fazer ah Deus aleluia 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 Deus está movimentando o coração de alguém ao teu favor Deus está lá mexendo no coração de alguém eita recebe essa palavra em nome de Jesus sim senhor movimenta que coração duro quebra tira o sono dele Jesus deixa ele agoniado sim Jesus faz como o senhor quer faz como o senhor quer será que tem alguém ainda vivo de Jonatas aí ele lembra de Ziba que era um servo de Saul manda chamar Ziba Ziba eu estou me lembrando aqui que é muito provável que Jonatas tenha deixado uma descendência mas eu não conheço ninguém tu conhece Ziba aí Ziba diz sim eu conheço é é o filho de Jonatas o nome dele é Mephi Bozet mas ó Davi Mephi Bozet ele é aleijado dos dois pés deixa eu falar uma coisa aqui pra você Deus não se importa com os teus com os teus defeitos ai que coisa maravilhosa de saber porque se Deus contasse com a minha perfeição ele não contaria comigo se Deus precisasse de homens perfeitos ele não teria um pra usar aqui na face da terra Deus ele olha pra você e ele diz é minha filha amada é o meu filho amado e o que eu vou fazer na vida dela independe se ela é boa das pernas se ela não é se ela tem força no braço se ela não tem se ela é corajosa se ela é frouxa se ela sabe falar tem uma moratória ou se ela é meio emperrada nas palavras aleluia eu só sei que é minha filha e eu vou usar é meu filho e eu vou trabalhar por ele oh aleluia 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 tem tantas coisas nas minhas filhas que eu quero mudar e eu trabalho pra mudar vamos lá um exemplo timidez a minha filha mais velha ela é muito tímida por mais que ela queira fazer as coisas eu noto que as vezes ela trava e eu digo ai clarinha tenta fazer assim faz desse jeito ah mamãe eu quero cantar na igreja mas é desse jeito e eu incentivo quando ela não quer eu digo tá bom fica tranquila ai no seu canto mamãe hoje eu vou cantar eu passo embora tem hora que ela trava tadinha gente se ela me ver com todo esse negócio que tá na rarada ela vai me pegar mas o que que eu faço como mãe eu trabalho pra que ela mude mas eu deixo de amá-la jamais eu deixo de lutar por ela nunca eu fico traçando planos para ajudá-la nas suas fraquezas ei Deus está traçando planos para te ajudar nas suas fraquezas Deus está colocando caminhos na tua frente para te auxiliar nas tuas fraquezas para que você vença todas essas batalhas ele tá olhando pra você e tá dizendo aqui olha ela precisa disso aqui então vamos lá vamos por aqui aleluia e as vezes ele diz filha você vai precisar passar ali 5 dias na cama de um hospital 5 é muito pouco passa 40 aleluia aleluia é caminho para nos auxiliar nas nossas fraquezas ai Deus faz assim ela precisa passar por um processo que processo é pra te auxiliar nas tuas fraquezas mas ele não vai deixar de fazer o que ele tem de fazer por conta das tuas falhas por conta dos teus defeitos deixa eu dizer uma coisa o rei Davi não tava nem aí pro defeito de Mephibosete ele sabia que Mephibosete era membro da família real ele sabia que Mephibosete era neto do rei Saul era filho de Jônatas tinha sangue real correndo nas suas veias Davi não se importou se ele estava ali aleijado dos dois pés minha filha meu filho Deus está olhando pra você e ele diz é meu escolhido é minha escolhida talvez alguém chega assim e diz mas ela ela tem problema nas pernas ela tem esse problema ela tem isso ela tem aquilo ai Deus faz não tem problema é minha e eu vou usá-la é minha e eu vou trabalhar por ela olha sempre vai ter alguém pra mostrar os teus defeitos sempre vai ter alguém pra mostrar tua pouca força e o pior talvez esse alguém seja você mesmo nesse caso aqui foi Ziba Ziba o servo de Saul quando Davi chamou tem alguém aí qual era de Ziba sim Davi tem um filho de Jônatas e ele está bem distante daqui ok não tinha necessidade alguma de apontar aquela dificuldade você está ouvindo tem alguém que quem sabe está no meio do teu caminho pra apontar você pra dizer assim olha o defeito dela é esse e passa na tua cara o tempo todo quem sabe esse alguém é o teu marido quem sabe Ziba é o teu marido que te aponta assim e diz ó o teu defeito é esse é o dia inteiro o teu defeito é esse porque tu é assim tu é desse jeito tua falha é essa tu caísse tu ficasse manco tu ficasse aleijado dos pés tu é um incapaz tu é um inválido tu é um indigno tu é um imprestável tu não muda tu é assim desde pequenininho tua mãe também é assim todo mundo da tua família é assim tu é desse jeito ah meu Deus do céu em nome de Jesus lembre-se que Deus está olhando pra você e ele também te aponta com o dedo nessa manhã e ele diz assim é a minha filha é o meu tesouro pessoal é a minha escolhida é a minha menina dos meus olhos quem está tocando nela está tocando em mim eu estou ao redor dela como muralha de fogo eu dei a minha vida por amor a ela eu fui pregado numa cruz eu saí do esplendor da glória desci a terra morri em morte e cruz por amor a ela ela é minha ela vai morar no céu por toda a eternidade e ao meu lado aleluia sinta Deus apontando o dedo pra você e mostrando quem você é ela é filha ela é herdeira ela é herdeira ele é herdeiro ele é filho ele é separado ele é redimido ele é lavado no meu sangue quando alguém aponta a você e diz assim tem uma grave deficiência Deus aponta pra você e diz assim ele tem sangue real ela tem sangue real agradeça a Deus nessa manhã porque Deus está apontando pra você não se preocupe com os apontamentos desse mundo aleluia, aleluia, aleluia veja quando o Ziba foi falar o Davi, ó ele é aleijado aí o Davi fez onde é que ele está? eu não quero saber do defeito dele meu filho ai Ziba ó ele está lá na casa de Maquim filho de Amiel lá em Lodebar numa terra bem distante Lodebar é um lugar de abandono um lugar de fome terra de esquecimento uma terra que não tinha produtividade uma terra árida completamente esquecido eu estou falando de Mephibosete estava lá aleijado ó Deus que sabe vivendo de esmolas o netinho do rei até os cinco anos vivia no paraíso do palácio nasceu no berço de ouro aleluia mas olha aquela queda e a mudança de lugar não mudou o que estava dentro de Mephibosete ele era filho de Jonatas e ponto final ele tinha sangue de rei ponto final ele era herdeiro do rei ponto final aleluia aleluia o que aconteceu os percalços no meio do teu caminho os atrapalhos os embaraços e tudo que aparece quem sabe você tropeçou e caiu com a cara no chão aleluia nada disso muda a história que Deus escreveu para você você crê nessa palavra quem sabe você errou feio quem sabe você se atrapalhou feio aí no meio da tua da tua caminhada Deus marcou esse encontro para você hoje com você para dizer a você o quanto que ele te ama e que nada mudou e que ele ainda te espera porque você é filho aquele filho pródigo que saiu lá e disse eu vou para bem distante e vou gastar vou viver a minha vida vou fazer o que eu sempre quis vontade de fazer sempre tinha vontade de fazer o pai continuou lá esperando dizendo ele vai voltar eu creio o pai ficava lá na porteira esperando quem sabe de noite finalzinho da tarde será que é hoje que meu filho volta? aleluia aleluia não muda o amor do pai o amor do pai não muda aleluia o sangue não muda meu filho a promessa não muda meu filho você tem sangue real Mephibosete levanta a tua cabeça quem sabe você está vivendo aí de uma maneira inferior a que você viveu por muito tempo você pode desfrutar do palácio mas você está aí há um tempo quem sabe enganado porque você até se esqueceu quem verdadeiramente você é Mephibosete acorda você é filho de Jonatas você é filho do rei aleluia você tem sangue de rei no meio do caminho quem sabe você começou a acreditar que você é problemático demais que você está danificado que você não será aceito por conta da sua imperfeição você queria ser perfeito mas perfeito só tem um perfeito só tem um e é Deus aleluia 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 Mephibosete agora até se esquece de quem ele é por conta da rejeição por conta da imperfeição quem sabe ao seu redor tem aqueles que te apontam o dedo mas o pior é quando a gente mesmo aponta o dedo para a gente nós fazemos questão de ficar relembrando para nós mesmos os nossos defeitos o quanto somos fracos e essa é uma grande armadilha de Satanás o nosso inimigo o nosso adversário ele se utiliza dessa estratégia dessa ferramenta é passar no nosso rosto as nossas fraquezas as pessoas nos apontam a gente absorve e nós mesmos apontamos o nosso dedo para a gente mesmo Deus quer te curar nessa manhã Deus quer te curar do complexo de inferioridade Deus quer te curar dessa incredulidade quanto a si mesmo você não acredita que você é capaz você não acredita que você é escolhido de Deus você não acredita que você tem sangue real você não acredita que o Senhor ainda vai mudar essa história ei Deus quer te curar nessa manhã quem sabe esse tropeço esse problema essa rejeição não sei esse atrapalho aí na tua vida eu comparo com a queda de Mephibosete que mudou a vida dele para pior algo que aconteceu aí no meio do seu caminho quem sabe isso aí fez com que você absorvesse uma vida de desgraça e de miséria aleluia aleluia Deus ele quer te curar ele quer te mostrar que você é capaz ele quer fazer você olhar para uma nova direção ele quer fazer você olhar para a cruz e dizer filha sinta o tamanho do meu amor por você não é porque você tropeçou não é porque essa fatalidade aconteceu aleluia que o meu poder foi anulado que a minha graça foi anulada aleluia que o meu sacrifício foi anulado aleluia que o Senhor te cure de todo mal de toda rejeição que o Senhor te livre de toda crença limitante aquilo que você acredita sobre si mesmo e que não faz nenhum sentido que Deus possa te fazer lembrar o quanto você é especial que Deus possa te fazer lembrar nessa manhã que você tem um dono que você tem um dono que você tem um pai esse pai é amoroso esse pai é ciumento aleluia esse pai é zeloso você tem um pastor mefibozete e a tua hora vai chegar a tua hora vai chegar enquanto a tua hora não chega afirme-se sobre quem você é enquanto o rei não manda te chamar pra você comer na mesa com ele pra sempre não se esqueça de quem você é você tá ouvindo não se esqueça de quem você é você é especial você é uma joia você é um tesouro aleluia você foi comprado com um alto preço preço de sangue vertido lá na cruz você tem alguém que está vigiando você por 24 horas e ele não dorme ele não tira nem um cochilo pra não te perder de vista